Oi! Tô aqui de novo com o Nicolas, porque ele é obrigado a fazer vários vídeos comigo. Estamos aqui com a Marie, que é patrocinada pela Dolce & Gabbana. E a gente tá aqui pra fazer um game, e vocês vão conhecer tudo sobre o Nicolas, né? Não é muito legal? Antes de tudo, o que que tem que fazer? Tocar aquele sino na, dar um joinha, entendeu? Compartilhar no WhatsApp esses vídeos. Fala, o Nicolas Blades, qual é a mãe dele? Que experiência de vida proporcionou a você o maior despertar espiritual? Agora eu quero ver. Quando eu passei dois meses longe da minha família estudando artes cênicas em Los Angeles. Sério? Ó, vai, vambora que o jogo é quem responde mais perguntas, vai. O que há muitos anos você quer fazer e ainda não fez. Acho que eu preciso de um... Pular de paraquedas. Voa, cara, voa! Meu Deus, me livre, você tá louco. Ela tá... Olha só, tira quanto tempo das... Querida, eu sou sua mãe. Mas eu quero ganhar o jogo, vai. Qual a sua citação ou frase famosa preferida? Você não sabe a força que tem até que a sua única opção é ser forte, vai. Eu não entendi o que ele falou. Vai, 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 vai. Se você fosse doar um milhão, que tipo de instituição escolheria? Pelo amor de Deus, você vai... Instituição de criança com câncer. Em que época você gostaria de ter crescido? Na época que eu cresci mesmo. Tá certo. O que você prefere? Ter uma faixineira, uma cozinheira, um jardineiro ou um assessor pessoal? Essa aí eu respondo. Uma cozinheira. Se você fosse fazer uma tatuagem, como ela seria e em que parte do corpo? Seria na batata da perna. O que ela seria? Ah, uma tatuagem grande na batata da perna. Acabou? Agora é ele. É um minuto e meio que a gente responde a minha pergunta. Ela fazia a pergunta, eu respondia, pá, ela. Mas, nossa, não sei o quê, não sei o quê. Gente, tem que ser assim. Mas eu sou sua mãe, criatura para quieto. Ah, deu tempo. Mas eu não sou sua mãe, eu não aceito por lá de para quieto, você não vai. Nicolas, sai do celular. Vamos terminar o game aqui. Ai, meu Deus. Sai do celular, Nicolas. Já começou a gravar? Espera aí. Eu pensei que tivesse no intervalo, ele foi pegar a bateria da câmera. Quando você sai com uma menina, você fica fazendo isso, tipo, vocês estão jantando aqui, ó. Sim. Eu falo só um minutinho, querida, eu tô me mexendo no WhatsApp. Eu faço exatamente isso, mãe. Vamos começar. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou ter 30 segundos comentando. Você tá perdendo. Eu fico comentando também sobre a resposta. Vamos lá. Olha, aprende como é que se faz. É papum, ó. Mas eu não tenho resposta. Você viveria de um jeito diferente se não se importasse com o que os outros pensam? Eu não me importo com o que os outros pensam, eu vivo do meu jeito. Gente, então a resposta é não. Não. Pronto. Que lugar você gostaria de preservar para sempre? É... Fernando de Noronha. Qual foi a experiência de vida que mais fortaleceu você? Ah, ser sua mãe aos 18 anos. Eu me seguro no comento? Em que você acha que a sua geração é diferente da anterior? Você é espontâneo, Níclo. Na verdade, eu vou fazer ela ganhar, né? Em que geração? Vai. Ah, eu acho que todas as gerações que são à frente da sua, elas têm visões mais amplas das coisas. Eu acho que, de verdade, apesar de tudo o que tem acontecido no mundo, eu acho que a humanidade, o ser humano, de uma forma geral, ele vai evoluindo. Tá, mas aí você falou das gerações que são depois de você, não é? Aqui a pergunta é o seguinte. Então você fala devagar, você respeita que eu sou louro, você respeita que eu já sou uma senhora. E você acha que a sua geração é diferente da anterior? Da anterior. Aí ela vai, eu acho que tudo, que é à frente, eu acho que é o seguinte, então. Já descobrimos que ela não é boa, hein? Interpretação de texto. Eu não, eu preciso de um tempo para... Tá bom. Mas eu respondi. Oito a quatro. Não, eu estou muito chateada. Você me enrolou, Rodrigo. Vai terminar a brigada porque você não entendeu. Vai terminar a pessoa que não entendeu a pergunta. Eu sou ingênua, você me enrola, você enrola todo mundo. E aí eu sou ingênua. Não, ingênua. O que eu tinha feito? Você me enrolou. Desde pequeno, a coordenadora da escola me chamava. Vamos lá, eu não faço comentário. Gisele, que o Nicolas é muito sedutor, ele enrola até os professores, então não sei o que. Olha só, eu não te... Nicolás! Estou chateada. Como assim, de novo? Faz mais umas perguntas aí para ver se eu tenho TDA. Vamos ver a resposta dela, Nicolás. Vamos testar, faz mais duas. Vamos lá, eu vou meter mais duas perguntas aqui. Você vive mais no passado, no presente ou no futuro? Com certeza, presente e futuro. Era uma opção só, tá bom. A gente tem como seria a nossa sociedade se ela fosse matriarcal em vez de patriarcal. Muito melhor, porque, gente, mãe é vida. Daqui para frente, se os homens não se tornarem mais sensíveis e femininos, está lascado muito para vocês. Isso aqui tem duas faculdades, tá, querido? Isso aqui não é só mais um rostinho bonito, não. O que você preferiria? Ser mais inteligente, mais sarada ou mais bonito? Eu acho que você é os três, mãe. Que bonitinho. Que bonitinho. Você acha mesmo? Acho. Então, gente, eu tive uma ideia. É o seguinte, o Nicolás deixar uma pergunta para vocês. E vocês, lindos, maravilhosos, deixarem as respostas nos comentários, por favor. Eu quero saber para você qual a melhor idade e por quê. Eu quero saber para você qual a melhor idade e por quê. Quem gostou, se inscreve. Quem não gostou também, muito obrigado. É isso, a May estar aqui hoje com você, na minha própria sala. Muito obrigada, amor. Agora eu só preciso subir essa escada aí para o meu quarto. Eu estou muito emocionada com a sua participação. Foi muito legal ter você aqui. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você estava precisando dessa força, mas eu sei que seu tempo é escasso, porque ele tem que correr, tem que pedalar. É muita coisa para fazer, né? Eu sei que você estáginando. Eu sei que você está felicitando. Eu sei que você está deixando aí. Não, eu sei.